Não te asogues, porque eu sou teu Deus Eu te esforço, eu te ajudo Eu te sustento com a destra da minha justiça Não tem mais, eu sou contigo Não te asogues, porque eu sou teu Deus E eu, Senhor, o Senhor teu Deus Te tomo pela tua mão direita Te tomo pela mão A tua mão direita Eu te digo não tem mais, eu te ajudo Não tem mais, eu sou contigo Não te asogues, porque eu sou teu Deus Eu te esforço, eu te ajudo Eu te sustento com a destra da minha justiça Não tem mais, eu sou contigo Não te asogues, porque eu sou teu Deus Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo